Vamos lá então, Roberto Seresteiro, vai! Esse retrato cujo olhar me maltratava e perseguia Um dia veio o lanceiro naquele aperto da praça Vinte e cinco francamente foi de graça Na praça Clóvis minha carteira foi batida Tinha vinte e cinco cruzeiros e o seu retrato Vinte e cinco eu francamente achei barato Pra me livrarem do meu atraso de vida Eu já devia ter rascado e não podia Esse retrato cujo olhar me maltratava e perseguia Um dia veio o lanceiro naquele aperto da praça Vinte e cinco francamente foi de graça Na praça Clóvis minha carteira foi batida Tinha vinte e cinco cruzeiros e o seu retrato Vinte e cinco eu francamente achei barato Pra me livrarem do meu atraso de vida Eu já devia ter rascado e não podia Esse retrato cujo olhar me maltratava e perseguia Um dia veio o lanceiro naquele aperto da praça Vinte e cinco francamente foi de graça Vinte e cinco francamente foi de graça Vinte e cinco francamente foi de graça Esse é o nosso convívio Roberto Cerecer Isso foi um dinheiro bem gasto, viu? É Livrou de um problemão, né? Não é isso? Eite! Leva, leva a carteira, leva Vinte e cinco abençoado Bora!